A Comigo, há mais de 40 anos, cultiva muitas coisas. Grãos, tecnologia, inovação e tem em sua essência o trabalho cooperativo, uma união de pessoas para entrega de resultados a todos. Mas, acima de tudo, cultiva o desenvolvimento das pessoas. Juntos, iniciaremos uma jornada de aprendizagem onde você, colaborador, será o grande protagonista. Acreditamos que o desenvolvimento depende do interesse e protagonismo de cada um de nós. E para guiar você nessa jornada de aprendizagem, elaboramos quatro competências que mostram os comportamentos esperados dos nossos mais de 3 mil colaboradores. Traremos ao nosso dia a dia ações de desenvolvimento para todos. Acreditamos que com nossas competências, fortaleceremos pilares importantes na cooperativa. Convidamos você para conhecer as competências que iremos cultivar. Comprometimento com equilíbrio. Possui comprometimento com suas entregas e proatividade para solucionar desafios com capacidade de equilibrar sua vida pessoal e profissional. Valorização das pessoas. Entende a importância do outro. Tem conduta respeitosa nas relações e apoia no desenvolvimento das pessoas. Inteligência cooperativa. Possui visão sistêmica do negócio. Identifica-se com a estratégia e sente-se parte do processo, respeitando os valores da comigo e focando em resultados para o negócio. Domínio técnico. Realiza suas atividades com domínio técnico, qualidade e segurança. Mantém-se atualizado e compartilhe o conhecimento com as pessoas. Aqui, todos aprenderemos juntos e continuaremos nos desenvolvendo de forma individual e coletiva. Ao longo de tantos anos, impactamos a vida de milhares de associados com nossas ações e produtos de qualidade. Tudo isso porque você, colaborador, faz a diferença com seu trabalho. Somos a Comigo. E juntos, continuaremos cultivando o desenvolvimento de nossa gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.